1h45 agora em Aracaju, Sergipe, aconteceu, você fica sabendo aqui, é na capital, é no interior, é no Brasil, é de ponta a ponta, é audiência 100%. Comigo, Aline Marretão, bronca na tela. Olá Cláudio, boa tarde, boa tarde a você que assiste ao Tolerância Zero. Agora eu trago informações sobre uma operação policial deplagrada no município de Itabaiana para o cumprimento de três mandados de prisão. Eles são acusados de roubos praticados nos dias 25 de janeiro e 8 de fevereiro. De acordo com o delegado lá de Itabaiana, Helder Sanches, como é que esse trio agia? Apontava a vítima ou as vítimas quando elas chegavam próximo, quando elas iam ao ponto Banese lá no município. Se aproximavam em uma motocicleta de cor preta, faziam a abordagem e aí levavam a quantia em dinheiro daquelas vítimas ali já na chegada desse ponto Banese. Os dois foram presos durante a operação realizada nessa terça-feira e estão à disposição da justiça. Daqui a pouco eu volto com mais Ronda Policial. Tchau.